Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Depois da Morte de Leão Deni, aqui pelo NEP Paulo de Tarso. É com imensa alegria que a gente dá prosseguimento a esses estudos, que, pelo menos para nós, têm sido tão ricos de aprendizados, de reflexões em torno da doutrina espírita, realmente abrindo horizontes, nos estimulando a aprofundar o estudo, a partir de Deni, e irmos a Kardec, a outras obras, e a gente sempre tem buscado aqui citar, complementar, para que a gente faça realmente essa teia de conexões entre as diversas referências espíritas. Então, Kardec, também as obras do Chico, de Emmanuel, de André Luiz, a gente tem sempre feito essa junção para que, a partir do estudo do livro Depois da Morte, a gente se sinta estimulado a aprofundar os assuntos em outras obras. Esse é o objetivo também deste estudo. E, claro, conhecermos essa obra de Deni, uma de suas obras magnas, e, especialmente, a beleza do seu estilo. Essa beleza que nos envolve, que nos encanta, que dá ritmo, que nos estimula a seguir lendo, a seguir avançando, e, aos poucos, vamos realmente, no sentido, alçar voos no plano do pensamento. Então, essa é a proposta da obra. Já estamos na quarta parte da obra. Pessoal que tem acompanhado aí, quem está chegando agora no estudo, fica a sugestão. Toda a série está disponível aí no canal do YouTube. Basta procurar lá a série Depois da Morte. Nós temos todos os vídeos desde a introdução. Nós já chegamos na quarta parte da obra, que é a penúltima. A gente sempre tem afirmado aqui, relembrado, né? São cinco partes desta obra. A primeira, lá, fazendo um voo panorâmico, sobre as religiões do pretérito, as tradições espirituais, a doutrina secreta. A segunda, os grandes problemas. Deus, o bem, o mal, a vida, a morte. Depois, no terceiro, nós tivemos o aspecto mais, na terceira parte, o aspecto mais científico. As experimentações, os estudos, o desenvolvimento do espiritismo ali em seu nascedor, tanto na França como em outros países. Alguns pesquisadores de renome, que fizeram pesquisas de estudo da mediunidade, dos fenômenos. Então, esse aspecto mais mediúnico, mais experimental da doutrina espírita. E agora chegamos, então, a essa quarta parte. Já há alguns episódios, temos trabalhado ela. Ela que se iniciou no capítulo 29, falando do homem ser psíquico. Depois passou aí para a hora final, ou seja, essa nossa passagem, o desenlace do corpo físico, a morte. Depois, o juízo. Esse juízo que se opera, digamos assim, em nossa própria consciência, ou seja, as consequências dos nossos atos durante a encarnação, como isso repercute para além do corpo, na vida, além túmulo. E, enfim, no último episódio, nós iniciamos esse capítulo 32, que é o capítulo intitulado A vontade e os fluidos. É um capítulo um pouco mais extenso e nós já havíamos adiantado, então, no início do episódio passado, que provavelmente seria um episódio, ou melhor, seria um capítulo que demandaria dois episódios. E, de fato, assim o foi. Nós, no episódio passado, fizemos a primeira parte da obra, ou do capítulo, e hoje nós vamos, então, dar prosseguimento a esse capítulo, começando aqui do parágrafo intitulado, ou que se inicia aqui com essa evolução paralela. Então, mais ou menos, mais ou menos, no meio do capítulo vai estar esse parágrafo. Essa evolução paralela entre a matéria e o Espírito é aqui que nós vamos começar. Lembrando que, no último episódio, nessa primeira parte do capítulo, nós falamos muito sobre a vontade, na definição do próprio Denis, essa faculdade soberana da alma, essa alavanca que realmente move a alma em todas as suas realizações, em todas as suas conquistas, ela que mobiliza todas as demais potências da alma, coloca tudo isso a serviço do seu progresso. A gente lembrou, inclusive, a definição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 2, quando ele define a nossa mente ou a nossa casa mental como um grande escritório com seus vários departamentos, do desejo, da inteligência, da memória, da imaginação e outros. Ele cita esses quatro. Mas ele diz que, para além de todos esses departamentos, existe a gerência, esclarecida e vigilante, que é a vontade. Então, o papel da vontade é esse de gerenciar o funcionamento desses outros departamentos, discipliná-los, orientar a sua ação para que seja uma ação harmoniosa com os demais departamentos, com as finalidades desse escritório mental, ou seja, do espírito, da alma. Então, é muito interessante essa definição que Emmanuel traz lá para nós e que Denis também vai frisar aqui, reforçar o seu modo, destacando a importância da vontade. E como essa vontade, então, vai ser esse elemento, esse instrumento primordial de atuação nos fluidos, no próprio fluido perispirítico, por exemplo, nosso corpo perispiritual, que é formado por fluidos, que são aí transformações do fluido cósmico universal e que é moldável, é plástico, de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com a vontade que nós nos utilizamos. Então, a gente relembrou também o capítulo 14 do livro A Gênese, em que Kardec vai tratar muito desse assunto, fotografia do pensamento, ou seja, como o nosso pensamento se registra nos fluidos ao nosso redor, nosso próprio perispírito, bem como aquilo que Kardec chama de atmosfera espiritual ou perispiritual. A nossa aura psíquica, nas palavras de André Luiz, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade ou em outras obras suas, é esse entorno nosso, os fluidos ao nosso redor, que são, então, modificados em sua natureza, de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, de acordo com a utilização da nossa vontade. Então, Kardec chega a dizer que o espírito não atua nesses fluidos por meio das mãos, por meio daquilo que nós nos utilizamos aqui na matéria. Para ele, a vontade e o pensamento são o que as mãos são para nós aqui encarnados. Para manipular a matéria, a gente se utiliza aqui das mãos, do tato de um modo geral, dos pés, enfim, mas no mundo espiritual ou no que diz respeito a essa interação com os fluidos, a vontade e o pensamento é que cumprem esse papel, essa função. E aí, a gente falou de como é importante a gente estar analisando o tipo de pensamentos que temos tido, os que temos cultivado, porque isso vai definir a psicosfera espiritual que nós temos criado, favorecendo, portanto, de acordo com a psicosfera, se ela for benéfica, salutar, luminosa, favorecendo a atuação dos bons espíritos junto a nós ou nos prejudicando a nós mesmos a partir de uma psicosfera densa, sombria, sufocante que criamos pelos pensamentos infelizes, sentimentos menos dignos, favorecendo assim a atuação dos espíritos obsessores, dos espíritos vampirizadores. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente para que a nossa vida, a nossa caminhada, a vida afora, seja a melhor possível, seja a mais harmoniosa possível. É preciso que estejamos sempre atentos ao que vai dentro de nós, porque isso define o ambiente arejado, renovado, luminoso ou sufocante, denso, sombrio, em que nós iremos viver. E, naturalmente, que de acordo com o tipo de posturas, de hábitos, de pensamentos que nós vamos cultivando, isso impacta também o nosso próprio perispírito, que vai se tornando mais ou menos materializado, de acordo com a natureza, do que pensamos, do que sentimos, ele vai se tornando um perispírito mais ou menos denso, digamos assim, por analogia. E esse perispírito vai ser aquele que vai ter mais dificuldades no momento do desenlace, por exemplo, da desencarnação, para se desprender do corpo. Quem quiser ampliar essas reflexões, basta ir lá no livro Céu e Inferno, de Kardec, o primeiro capítulo da segunda parte, em que ele vai tratar justamente dessa passagem para o mundo espiritual, ao que a gente conversou um pouco já no capítulo 30, a hora final, mas Kardec explica ali o que que influencia nesse processo e um dos aspectos aí é que o espírito muito materializado, aquele que se apegou muito às paixões, à matéria, apenas às buscas materiais, os vínculos do seu perispírito com o corpo são mais difíceis de serem rompidos. E mesmo quando ele se desprende, as suas percepções no mundo espiritual estarão muito limitadas, porque quanto mais materializado o perispírito, mais embotadas as suas percepções da vida espiritual, menos acesso ele tem a outras esferas de vida, de percepção. Quanto mais depurado, quanto mais liberto das paixões pela vivência do amor, do bem, do desinteresse, etc., o espírito, então, terá uma maior gama de percepções, ele poderá alçar voos, se elevar, para esferas que são interditadas aos espíritos ainda muito apegados à matéria. Então, em síntese, em linhas gerais, foi isso que nós conversamos na primeira parte deste capítulo. E é o que nós vamos seguir conversando nessa segunda parte, parte final deste capítulo, que, como nós dizíamos, vamos iniciar aqui neste parágrafo. essa evolução paralela entre a matéria e o espírito, pela qual o ser conquista seus órgãos, suas faculdades, pela qual se constrói a si mesmo e se aperfeiçoa sem cessar, mostra-nos ainda a solidariedade que liga as forças universais, o mundo das almas e o mundo dos corpos. Então, outro aspecto sobre o qual a gente conversou um pouco no episódio passado, sobre o qual havíamos conversado já lá no capítulo 23, a evolução perispiritual. Esse desenvolvimento do instrumento de manifestação do espírito, tanto do seu corpo perispiritual, então, na medida em que o espírito avança em moralidade, em progresso intelectual e moral, o perispírito o acompanha. Na medida que o espírito se torna mais sábio, mais amoroso, o seu perispírito vai se tornando também mais desmaterializado, mais depurado, mais diáfano, mais sutil. Ele vai, então, nesse processo de depuração, como se fosse realmente uma filtragem em que ele vai se despojando daquilo que era elemento estranho ali, daquilo que era elemento material, vai ficando só aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais puro. Aliás, esse é o exemplo que os próprios espíritos dão a Kardec. Eles usam o exemplo do vinho, do lagar, e vão dizendo que as encarnações são como esse alambique onde o espírito vai se depurando e vai se tornando cada vez mais o puro licor, no sentido, naturalmente, de algo sem influência material, com cada vez menos influência material. Também o exemplo do crisol que Kardec propõe lá no livro dos espíritos. Você tem ali aquilo que vai depurando o metal, por exemplo, e ao final vai ficando o metal puro. Então, até o dia em que chegaremos a ser espíritos puros. É isso que nós estamos vivenciando na jornada evolutiva. Na medida em que progredimos enquanto espírito, o corpo perispiritual progride também, se depura também, ampliando as nossas possibilidades de ação, de percepção, de, enfim, de irradiação. Tudo isso à medida que vamos progredindo. E também o próprio corpo físico humano está progredindo. A gente viu isso na primeira parte do estudo deste capítulo. E no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, que é um livro que nós utilizamos muito lá naquele estudo do capítulo 23, aqui também no estudo deste capítulo, um livro fantástico de André Luiz que nos mostra justamente essa solidariedade entre esses dois mundos, mundo corporal e mundo espiritual, e como a evolução se dá efetivamente na interação entre esses dois mundos. Claro, sob o amparo dos espíritos que são responsáveis juntamente com Jesus ou sob a tutela de Jesus, os espíritos que são responsáveis por estimular, por organizar a própria evolução no planeta, a própria instrumentalidade física vai evoluindo também com o tempo, porque os espíritos em progredindo vão precisando cada vez mais de corpos aptos a expressarem a sua grandeza, a expressarem os seus potenciais, a expressarem em todas as suas faculdades. Então, para além de quaisquer diferenças exteriores ou anatômicas, enfim, quaisquer diferenças materiais, para além disso, digamos assim, em linhas gerais, os corpos humanos eles estão progredindo também para que possam cada vez mais se ajustar às necessidades dos espíritos que estão também progredindo. Então, isso é muito belo. A gente citou o próprio exemplo da natureza em que a gente vê isso também por essa lei que foi estabelecida muito sábia pelo Criador, muito sabiamente, a lei de seleção natural que visa selecionar os corpos mais aptos para a evolução dos princípios inteligentes. Então, a própria natureza nos demonstra isso. Aqueles corpos, digamos assim, que mais servem a evolução daqueles princípios inteligentes são os que vão sobrevivendo e vão passando os seus genes adiante e assim vão se dando as mutações, as transformações. Muitas delas, diz André Luiz nessa obra, sobre a influência de espíritos prepostos do Cristo que tem a função de trabalhar nesses processos de evolução, de aperfeiçoamento dos instrumentos físicos, dos corpos. Vão ocorrendo as mutações, vão se fixando novas cargas, características genéticas que vão aperfeiçoando aquele instrumento e isso num processo que não tem fim. A evolução vai sempre seguindo o seu caminho. Assim também, os corpos nossos, os corpos que recebem espíritos já na fase de humanidade, eles estão também progredindo. Então, é o que Leandrini está dizendo aqui, de maneira muito interessante. é uma evolução paralela entre matéria e espírito. Tudo o que foi criado, tudo o que é criação está progredindo, porque é uma lei, a lei do progresso. Então, evolui o espírito, evolui a matéria que é o laço, o instrumento, o objeto de ação do espírito, na clássica definição que nós temos lá em O Livro dos Espíritos. Assim como, a gente citou até esse exemplo, você tem uma indústria, na medida em que evoluem os que trabalham ali, os técnicos, os engenheiros, os artesãos, os funcionários, enfim, os operários, na medida em que vai se desenvolvendo a técnica, vai se apurando o processo, nós vamos também desenvolvendo instrumentos, ferramentas, máquinas, mecanismos mais condizentes para otimizar aquele processo. então isso se dá no próprio campo humano da indústria, um exemplo, porque não se daria também no plano dessa máquina mais perfeita de todas, máquina essa que nenhuma máquina já criada pelo ser humano chega nem aos pés de sua perfeição, de sua harmonia entre tantos sistemas, de sua complexidade, enfim, esta máquina também está em desenvolvimento. A gente lembra até André Luiz no livro Missionários da Luz, se não estou enganado, quando ele acompanha ali a reencarnação de Cegismundo, ele acompanha aquele instituto, aquele departamento lá de nosso lar responsável pelas reencarnações e ele vê lá os projetos, digamos assim, dos corpos e ele fica fascinado, maravilhado mesmo com a beleza divina dessa máquina para a qual muitas vezes não estamos tão atentos no sentido de zelar por ela, de cuidar dela. Nem tudo dar a ela, porque não somos corpos, mas também zelar por essa máquina que nos proporciona aqui a evolução, o aprendizado, o crescimento. Isso, essa evolução paralela, portanto, nos diz Denis, mostra-nos essa solidariedade das forças universais, como no fundo tudo está ligado a um princípio de unidade por detrás de tudo isso. Quando as coisas parecem não se encaixar, o problema não está nas leis divinas, o problema não está na natureza, está ainda na nossa percepção. Quantas vezes o ser humano achou que existiam aspectos discrepantes ou não harmoniosos na natureza, mas que mais tarde ele veio a perceber que eram perfeitamente harmoniosos, que existiam elos conectando todas as coisas. Então, é muito bonito pensarmos assim. Para quem quiser aprofundar, fica aí a sugestão. Leia o livro Evolução em Dois Mundos, é uma obra realmente muito rica de André Luiz. Mostra-nos, prossegue ele, principalmente riquezas, inesgotáveis recursos que o ser pode criar por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta é a força suprema, é a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores. Kardec vai definir a vontade como esse atributo essencial do Espírito, a própria, a principal manifestação do Espírito é o exercício da vontade, é o exercício também do livre-arbítrio e da vontade que o estimula, portanto, que o leva efetivamente ao progresso, porque nenhuma edificação do Espírito real, permanente, se dará sem a mobilização da vontade. E, Denis diz, é esta a força suprema, a gente falou no episódio passado, a faculdade soberana, outra maneira pela qual ele define a vontade, é ela que mobiliza, que aciona tudo o mais. O próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer que ela é esse botão que, vamos dizer assim, liga a máquina, que ativa o sistema, ativa ali o processo. É só a vontade e é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. É assim que Emmanuel vai definir lá no livro Pensamento e Vida. Mas, para que a gente desenvolva ela, Denis, dá uma pista que é interessante. Ele diz, é preciso uso metódico e perseverante. Como se chama esse uso metódico e perseverante da vontade? Atende por um outro nomezinho, disciplina. Lembra lá da receitinha fundamental do Emmanuel para o Chico no início da tarefa mediúnica? e nós sabemos quantos anos de trabalho não teve o Chico, quantos esforços, quantas lutas, quantos desafios ele manteve-se firme, manteve-se dedicado. O próprio Leandrini, quando a gente estuda a sua biografia, quantas lutas, quantos desafios e a gente vê essa vontade firme superando tudo isso, passando por cima de todos os obstáculos. Qual o segredo? Disciplina, disciplina, disciplina. Foi a receita que o Chico ouviu e aplicou sem a qual não teria conseguido fazer tudo o que fez. A disciplina, portanto, é esse uso metódico e constante da vontade, preparando, construindo o terreno para as verdadeiras edificações do Espírito. Por isso, diz Emmanuel também, a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Então, toda a construção efetiva do Espírito, duradoura, ela é o resultado da disciplina aplicada no tempo. Então, a disciplina precede sempre a espontaneidade. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Para que algo seja uma conquista minha de fato, seja a minha nova natureza, o meu novo modo de ser na espontaneidade, eu preciso antes da disciplina cultivada no tempo. porque ela então consolida novos hábitos, uma nova natureza do ser, a verdadeira transformação que todos precisamos fazer. Então, se pensamos nas grandes transformações, na nossa renovação moral, dos sentimentos, do pensamento, é preciso aprendermos a começar pelas pequenas disciplinas. Se não começarmos pelas pequenas disciplinas, aquelas que dizem respeito, por exemplo, ao sono, aquelas que dizem respeito, por exemplo, ao estudo, ao trabalho, aos compromissos profissionais, enfim, pessoais, se a gente não começa por essas disciplinas do cotidiano, do dia a dia, as mais elementares, como a gente vai chegar depois na disciplina, nas grandes disciplinas, por exemplo, a de renovação de sentimentos, a de renovação lá no imo da alma, é preciso que a gente aprenda a valorizar os pequenos esforços, os pequenos trabalhos do dia a dia, do cotidiano, porque são eles, nesse uso metódico e perseverante, como ele diz aqui, são eles que vão nos levando a fortalecer, ampliar as possibilidades da nossa vontade e, portanto, todas as demais potências da nossa alma. Então, amigos, renovação espiritual profunda começa com os pequenos deveres de cada dia. De nada adianta almejarmos aqueles grandes postos, as grandes tarefas, se o simples, como dizia Jesus no evangelho, se nem fazeis o mínimo, por que estáis ansiosos pelo mais, pelo maior, pelo máximo? Comecemos pelo mínimo, senão a gente fica aguardando aquela expectativa de fazer algo grandioso, quando a gente sequer tem bases. Nada que é grande se sustenta sem bases sólidas, nenhum edifício realmente elevado vai se sustentar, sem uma fundação bem definida. Então, começa-se sempre com as pequenas disciplinas de cada dia. E aí prossegue Delino, próximo parágrafo. para regular o nosso adiantamento, preparar o nosso futuro, fortificarmos ou nos rebaixarmos, é bastante fazer uso da vontade. Ou seja, ela é o elemento fundamental, ela é o necessário, ela é o passo primordial. Isso está destacado para nós também no livro dos espíritos, questões 909, 911, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, em que nós vamos ver lá os espíritos, bem como Kardec, ressaltando o valor, a importância da vontade. Os espíritos nos puxando a orelha ali, ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que nos falta muitas vezes é a vontade, dizem eles. Na questão 911, muitos dizem quero, mas o querer está somente nos lábios. Querem, mas muito felizes ficam de que não seja como querem. Enfim, estão acomodados, em outras palavras, estão acomodados como as coisas estão. Tenho querer nos lábios, mas não no coração, não a vontade realmente desperta. Porque, dizem lá os espíritos, com a vontade se pode superar todas as más inclinações. Foi justamente essa a pergunta de Kardec na questão 911. não existirão assim paixões tão irresistíveis, tão arraigadas, que a vontade seja incapaz, impotente para dominá-las, superá-las? E os espíritos respondem, não. Aquele que crê não ser capaz de vencer uma paixão é porque o seu espírito ainda se compraz nela, ou seja, ele ainda não quer. A vontade ainda não foi desperta. Então, é isso que Leandrini está dizendo. Ela é esse elemento fundamental para a gente preparar o nosso futuro, para a gente regular o nosso adiantamento. Depende a nossa velocidade de ascensão, de melhoria, depende essencialmente da nossa vontade. Eu gosto sempre de dizer que no plano do espírito a vontade é a velocidade. É ela que define a velocidade de evolução do espírito. Quanto ele vai progredindo, na medida do quanto ele já conseguiu consolidar, fortalecer da sua vontade. Não há acaso nem fatalidade, mas sim forças e leis. Utilizar, governar umas, observar outras, eis o segredo de toda a grandeza e elevação. Então, existem leis morais regendo o universo. Está lá, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a divisão didática em dez leis morais. Existem essas leis que se aplicam a todos nós. Nenhum de nós fugirá delas. Acontece que foi nos dado o livre-arbítrio, embora limitado no nosso atual plano de ação, mas temos o livre-arbítrio de escolher avançar mais ou menos rapidamente, de escolher avançar ou escolher permanecer estagnados por decênios, por séculos, às vezes até milênios. O certo é que todos chegaremos ao final, todos progrediremos, mas podemos escolher. Felizes seremos nós se escolhermos avançar, porque evitaremos muitas curvas na evolução, muitas voltas, muitos caminhos em círculo, com muitos sofrimentos, muitas aflições absolutamente desnecessárias. a grande proposta da evolução consciente e aí entra o papel da vontade, por isso Emmanuel define ela como essa gerência esclarecida e vigilante, como essa auréola luminosa da nossa razão, o grande objetivo da vontade, do uso da vontade é uma evolução consciente. Nós não precisamos mais evoluir apenas sofrendo as consequências dolorosas da lei, se já a conhecemos podemos nos harmonizar com elas, nos utilizar delas, como diz aqui Denis, para que possamos progredir com mais consciência e menos dores, menos curvas, menos tempo perdido. Não é assim que a gente faz com a natureza? Hoje, com as tecnologias, nós não vamos mais fazer as viagens a caravelas, por exemplo, como fazíamos alguns séculos atrás para ir para um outro continente. Nós temos aviões, nós aprendemos a utilizar a lei de gravidade, o empuxo, o ar ali, a potência, as turbinas, nós aprendemos a utilizar isso para facilitar as nossas viagens, as nossas trocas. Então, nós não vamos ficar com os meios que tínhamos lá no passado se já temos essa tecnologia que nasceu do nosso entendimento das leis físicas que regem, por exemplo, o movimento de um avião. Assim também as leis espirituais. se eu já conheço mais elas, para que eu vou ficar no modo, digamos assim, mais primitivo, naquele modo mais antigo em que a gente precisava errar, 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 sofrer, 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 sofrer para aprender. Se eu já sei, eu não preciso seguir por aquele caminho para aprender, errando, errando, sofrendo, porque eu já sei que o caminho mais adequado é este. O Cristo já veio ter conosco e ele é para nós o grande paradigma, o grande referencial do que nos cabe seguir, fazer, viver, para realmente nos direcionar a Deus e progredir espiritualmente. Então, é isso que Leandrini está dizendo, utilizar essas leis, não nos deixarmos apenas conduzir pela vida, pelas circunstâncias, aguardando que as coisas se conjuguem, não, o Espírito Consciente é chamado a operar, a realizar, a ir em busca, mobilizar recursos internos e externos para o progresso, para o bem comum, não mais apenas alma vivente, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, mas espírito vivificante. Alma vivente é a nossa primeira condição, é o primeiro Adão, como diz Paulo. Agora, o segundo Adão, que é o Cristo, que é esse referencial, diz ele, é espírito vivificante. Então, alma vivente traz um sentido meio passivo de arrastamento pela vida, agora espírito vivificante traz essa ideia de algo ativo, que mobiliza, que vai à luta, que usa da vontade, aprende com essas leis, se harmoniza a elas para então crescer. Eis o segredo da elevação, diz aqui Leandrini. No próximo parágrafo, pulando um pouco aí, ele diz, sim, tudo pode a vontade exercida no sentido do bem e de acordo com as leis naturais. Paulo mesmo dizia, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Então, se a gente alinha o nosso querer, a nossa vontade, ao querer divino, a vontade divina expressa nas suas leis, nós entramos no caminho mais rápido de ascensão. É isso que no Evangelho é chamado de caminho reto. Quando João Batista inicia as suas pregações, ele preparando os caminhos para Jesus, ele diz, formai veredas sendas retas, veredas direitas, tornai retas as vossas sendas, diz João Batista. O que ele quer dizer com isso? Felizes aqueles que se alinham com a proposta do Cristo do Evangelho, numa vereda reta, porque a retidão naquele contexto do Evangelho, no contexto das Escrituras, significa a lei divina, a justiça, a lei de justiça, amor e caridade. E a reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Então, se a gente busca essa retidão, a gente está no caminho de maior progresso possível. Quando os Espíritos respondem a Kardec na questão 117, se dependia do Espírito progredir mais ou menos rapidamente, eles dizem que sim, depende de dois elementos da sua vontade, ou seja, do seu desejo de progredir e da sua submissão à vontade divina ou às leis divinas. Então, olha os dois elementos que a gente precisa conjugar. Primeiro, o nosso querer e, segundo, esse nosso querer alinhado com o querer divino, com as leis divinas. Se juntamos essas duas coisas, nós temos o máximo de velocidade de progresso. É o que está sendo dito aqui. Tudo pode à vontade. Por que tudo pode à vontade quando ela está alinhada com as leis naturais? Porque ela recebe o impulso do próprio Criador. Ela recebe essa força do alto a lhe secundar. Mais uma vez, Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou buscando servir a Deus, se eu estou me alinhando com a lei de justiça, amor e caridade, eis então que o amparo do alto em minha vida se fará o maior possível, porque eu não crio obstáculos. Eu não me desajudo. Não é ajuda-te que o céu te ajudará nas palavras de Kardec? Pois bem, se eu me ajudo, então a ajuda divina vem e me impulsiona ainda mais e eu então progrido. Então, essa é a ideia de alinhar a minha vontade, o meu querer ao querer divino. Essa, no fundo, é a ideia mais essencial do que seja a fé. A gente acha que a fé é a crença, é o que a gente concebe da vida espiritual. Não, a fé no seu sentido mais original, como está lá no Evangelho, é fidelidade, ou seja, é o alinhar da minha vontade com a vontade divina. Ser fiel ao Criador, ser fiel à consciência, ser fiel às leis naturais. Isso é a fé, é alinhar a minha vontade com as leis naturais. E nesse sentido, a gente ganha uma força tremenda de progresso, porque é como se entrássemos na própria corrente da vida, deixássemos de nadar contra a corrente, entrássemos a favor dela e fôssemos por ela, então, impulsionados. Mas também pode para o mal, ou seja, o exercício do nosso livre-arbítrio para o mal pode nos levar a tremendas complicações. Há muito tempo de estagnação, há muitas dores no porvir. Por isso, ele prossegue nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis, corrompem. Por nele se refletirem os fluidos que nos rodeiam. E o contato destes produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo o organismo sofre influência dos fluidos ambientes. Do mesmo modo, sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor, exortações calorosas vão penetrar os seres que nos cercam, sustentá-los e vivificá-los. Então, cada um de nós tem aí, nas palavras de Kardec, uma atmosfera espiritual, perispiritual, psíquica ou uma aura, como define André Luiz para nós. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, por exemplo, no capítulo 10, no finalzinho, ele define lá o campo da aura, por exemplo, que é o que Denis está descrevendo aqui para nós. Nós criamos ao nosso redor esse campo que influencia as pessoas que convivem conosco. Muito do que diz respeito à antipatia e simpatia, por exemplo, vai dizer Kardec, está associada a essa interação entre as auras, entre esses fluidos que interagem entre si harmoniosamente ou não, derivando daí simpatia ou antipatia. Às vezes, você nunca viu o indivíduo, mas pela simples presença ali, pelo simples contato, não surge uma simpatia, fica uma coisa ali não muito harmoniosa. Por outro lado, você nunca viu uma pessoa, mas se aproxima, você sente ali um acolhimento, uma interação. Por quê? Por causa da aura, por causa da natureza desses fluidos. Então, nesse capítulo 10 do Mecanismo da Medianidade, André Luiz vai definir assim, o campo da aura, articulando ao redor de si mesmo as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicosomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares. Olha que bonito, né? Túnica de forças eletromagnéticas cujas irradiações naturalmente guardam ressonância, afinidade com o tipo de sentimentos e pensamentos que ela cultiva. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo em processo espontâneo de auto-exteriorização. Ou seja, é algo natural, não é algo que eu preciso orientar para que isso se irradie. Não, é processo espontâneo de auto-exteriorização que tem aí uma determinada determinado ponto de saturação. Ela vai até um determinado local, digamos assim, na sua condição mais condensada. E ela reflete as essências e imagens dos desejos íntimos da criatura. Ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. Ela tem até um ponto ali se cria essa psicosfera onde vibram ali, onde ali estão as essências, imagens de acordo com os desejos íntimos da criatura. E, desse modo, prossegue aqui André Luiz, estende a própria influência que a feição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então, o que André está dizendo? Que essa hora vai até um determinado ponto e aí ela diminui a sua atuação, digamos assim, mas ela se espraia para o universo infinito, mas aí também com uma influência bem menor, porque à medida que ela se distancia desse fulcro consciencial emissor, ou seja, do Espírito, ela se diminui. Naturalmente, quanto mais elevado o Espírito, maior esse campo dele, maior essa sua irradiação, ao ponto, por exemplo, de o Cristo ser um Espírito que envolve a Terra inteira, todos os Espíritos que aqui evoluímos nesse seu campo, é a ubiquidade que Kardec vai definir, não como a separação do Espírito em duas partes distintas ou em várias partes, não, ele irradia, ele ganha essa capacidade de irradiação a tão grandes distâncias que ele se faz presente em várias partes ao mesmo tempo pelo seu pensamento, pela sua aura. Então, é muito interessante esse conceito aqui que o Espiritismo nos explica, o que explica também aquilo que a gente vive muito no cotidiano, às vezes entra uma pessoa num determinado ambiente, parece que muda a sintonia, o bem-estar ali daquele ambiente, parece que cai, ou às vezes entra uma pessoa e ela não falou nada, mas parece que o ambiente se eleva, a gente se sente mais envolvido, mais alegre, questões dessa influência fluídica, que exercemos uns sobre os outros. Assim se explica o império exercido sobre as multidões, pelos grandes missionários e pelas almas eminentes. Então, você vê um indivíduo que tem um grande carisma, um indivíduo que envolve muitas pessoas, que agrega muitos corações, geralmente ele vai ter essa influência fluídica também, essa influência magnética. No próximo parágrafo, ele prossegue. um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Então, quanto mais eu conheço essas potências que estão em mim, essas forças que estão em mim, portanto, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu mergulho no processo de autoconhecimento, mais elementos, mais discernimento eu tenho para a melhoria das minhas tendências, dos meus atos e, portanto, da minha caminhada, do meu futuro. Quanto mais eu me conheço, mais livre efetivamente sou para me construir, para construir o meu destino e o meu futuro. Eis o porquê estudamos tanto as leis divinas propriamente como a nós mesmos, para que assim tenhamos a bússola, tenhamos o norte e tenhamos o combustível para a grande jornada que todos temos a fazer. Ainda nesse parágrafo, um pouco mais à frente, ele diz assim, esforçar-nos emos desde então por desenvolver os nossos recursos latentes e por agir por nosso intermédio sobre os fluidos espalhados no espaço de modo a depurá-los, transformá-los para o bem de todos, criando até mesmo uma atmosfera mais harmoniosa ao nosso redor, para sermos uma influência mais benéfica no lar, no trabalho, no centro espírita, seja onde for. E aí, mais adiante, no próximo parágrafo, ele diz, o espírito que não age, que se deixa levar pelas influências materiais, fica débil, incapaz de perceber as sensações delicadas da vida espiritual, acha-se em uma inércia completa depois da morte, as perspectivas do espaço não oferecem aos seus sentidos velados, senão a obscuridade e o vácuo. Então, a gente já falou isso aqui um pouco no episódio passado, o ensaio sobre as percepções do espírito, Kardec traz lá no livro dos espíritos, questão 257, sensações, percepções do espírito, quanto mais ele viveu exclusivamente para a matéria, mais limitada será a sua experiência no alentúmulo, mais embotado, menos percepções ele terá do mundo espiritual. Por outro lado, quanto mais viveu para a realidade do espírito, quanto mais construiu essa atmosfera fluídica, quanto mais se conheceu, mais mobilizou as suas potências, a sua vontade, mais livre ele estará, mais percepções ele terá, mais alto ele poderá subir nos planos do pensamento, do entendimento, da criação, após a desvinculação do corpo físico. Então, é o que a gente vê, por exemplo, em Paulo dizendo já na sua carta aos Romanos, se viver de segunda carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificados as obras da carne, então vivereis. O que que Paulo quer dizer com isso? A gente pode entender nesse sentido espiritual. Quem viveu, porque a gente sabe, o espírito não morre jamais, Então, a morte, no sentido espiritual, no texto aqui de Paulo, no texto das escrituras, ela é, antes de mais nada, um símbolo dessa morte moral, da estagnação do espírito, desse embotamento espiritual, do espírito que não consegue perceber a grandeza da vida, as leis divinas, não consegue realmente alcançar o que seja a vida abundante. Ele, entre aspas, está morto, por quê? Viveu segundo a carne. Se viveres segundo a carne, morrereis. É o que diz Paulo Romanos 8. Agora, se pelo espírito mortificates as obras da carne, vivereis. O que que Paulo está dizendo? Se mesmo aqui na matéria eu vivo de olhos voltados para o espírito, para o cultivo dos valores do espírito, ao deixar o corpo físico, eu vou alcançar uma vida ainda mais esplendorosa, mais abundante, porque as percepções para além do corpo estarão ampliadas, as alegrias, as sensações. Então, é de fato vida crescente, é acréscimo de vida. Ao passo que o espírito que deixa o corpo físico, mas viveu apenas segundo a carne, os interesses materiais, ele ainda estará apegado àquele corpo, às suas paixões, que não poderá satisfazer, não perceberá a grandeza da vida espiritual, os espíritos benfeitores que o querem amparar, estará ali muitas vezes envolto nas sombras, nas dores, nas angústias, na psicosfera sufocante que ele próprio criou, nas imagens infelizes que ele próprio projeta de si. Enfim, é o que a gente já vê lá no próprio apóstolo Paulo. Por isso, o Denis prossegue, o espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades por um uso constante, adquire forças novas, sua vista abrange horizontes mais vastos, e o círculo de suas relações alarga-se gradualmente. Então, primeiro ele falou do espírito que não age, as consequências disso, depois ele falou do espírito ativo, as consequências disso. É o que em síntese já está lá em Paulo, Romanos 8, 13, em que ele trata disso. Depois, avançando aqui, vamos pular o próximo parágrafo. No outro temos, graças a uma combinação íntima dos bons fluidos, sorvidos no reservatório ilimitado da natureza, consegue-se, com a assistência dos espíritos invisíveis, restabelecer a saúde comprometida, restituir a esperança e a energia dos desesperados. Aqui temos o princípio dos passes, por exemplo, ou da mediunidade curativa. O médium, aquele que tem mais possibilidade de manipular esses fluidos com o auxílio dos espíritos, vai então auxiliando na renovação dessa psicosfera fluídica do indivíduo, dos próprios fluidos que formam ali o seu perispírito, e vai então auxiliando no processo de cura, que, claro, vai depender também da vontade do ser auxiliado, da sua renovação íntima de pensamentos, de sentimentos, caso contrário, por mais amparo que lhe venha de fora, ele próprio segue corrompendo os fluidos ao seu redor ou comprometendo o próprio equilíbrio do seu perispírito pelos sentimentos, pelas posturas que ele adota. Então, se não houver renovação íntima, o auxílio do exterior pouco poderá fazer por ele. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir a distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Por exemplo, por meio da prece, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata desse efeito da prece à distância, do valor da prece para os espíritos renitentes no mal, sofredores, o quanto aquilo os alivia, o quanto aquilo vai abrindo brechas de renovação para esses espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, orar é uma forma também de exercitar a caridade, o amor, especialmente por aqueles que nem sequer saberão que o temos feito, portanto, é um ato realmente desinteressado porque não tem retorno algum senão o próprio ato do amor em si. No próximo parágrafo, Denis prossegue, a vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda a vigilância e todas as opressões, opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios. Então, em se tendo a vontade, essa força firme, perseverante, o espírito está munido do recurso essencial para ir superando quaisquer que sejam os obstáculos. É um processo obsessivo, se ele desperta a vontade de melhoria, ele, então, com o auxílio também de terceiro, se já for um caso muito grave, mas, sobretudo, se ele mobiliza a sua vontade, ele está a caminho já de promover essa desvinculação mental, dessa influência perniciosa a partir da sua renovação. Se há um problema, um obstáculo, nós temos lá no Evangelho do Segundo Espiritismo a fé humana e a fé divina. Quando o Espírito, perante o Criador, perante o mais alto, confia em si mesmo, mobiliza as suas potências, o seu querer, consegue fazer aquilo que se atribui o nome de prodígios, mas que, em verdade, é apenas o desenvolvimento das potências humanas. Então, é uma força extremamente poderosa que está em nosso alcance e que pode ser mobilizada dia a dia, na constância do cotidiano, para que a gente venha estabelecer construções e transformações duradouras no tempo. Então, ela opera no silêncio, na sombra, franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios, ela consegue também, a gente falou da oração aqui, penetrar, às vezes, os corações mais renitentes, pela força de vontade com que se ora, com que se pensa no outro, ela vai abrindo caminhos, a vontade vai abrindo caminhos, rompendo algemas, laços que nos prendiam no passado e abrindo-nos os horizontes do futuro. Mas, para que produza efeitos totais, é mistério uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça. Então, é aquilo que a gente falava. Jesus também, na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Então, tudo é o resultado da disciplina no tempo. Isso tem o nome de paciência. Emmanuel vai definir paciência como obstinação pacífica naquilo a que nos propomos a realizar. Então, é isso que nós estamos buscando. Para que a vontade realmente nos leve aos resultados esperados, não é apenas uma questão de rompantes, de momentos, de impulsos. É, sim, de força, mas, sobretudo, de constância, de continuidade, que é o papel da disciplina. Ele usa, inclusive, o exemplo da gota d'água. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. aqui no caso, por exemplo, no sentido de amparar um espírito ainda preso ao mal, a revolta, a rebeldia, por exemplo, que apareça numa reunião mediúnica. A gente lembra o caso do espírito donatista, que é mencionado lá no Eurípides O Homem e a Missão, Eurípides Barsanulf, a biografia dele. E esse espírito que era muito renitente ali no mal, na revolta, e Eurípides com toda a sua paciência, com todo o seu amor, foi conversando com ele anos, até que um dia esse espírito se coloca ali de joelhos e diz, olha, eu não consigo mais resistir à força do seu amor, do seu exemplo. Então, é uma história muito bela. Fica aí a sugestão para quem quiser conhecer o caso desse espírito chamado donatista. Então, é a gotinha d'água, é a perseverança, é a continuidade. A vontade insulada pode muito para o bem dos homens, mas que não seria de esperar de uma associação de pensamentos elevados, de um agrupamento de todas as vontades livres. Um pouco de fermento levedo a toda a massa. Então, às vezes, uma vontade firme, um exemplo bem definido ali no bem, começa a despertar outras vontades. Agora, imagina essas vontades reunidas, o que não se pode fazer? A gente tem uma figura, uma ideia disso no início do cristianismo. Quantas vontades firmes, encarando círculos, martírios, perseguições, torturas, humilhações, mas firmes vontades que cultivaram, que contagiaram, despertaram outras tantas vontades, outros tantos corações para a obra do Cristo. Então, é um exemplo muito belo na história da humanidade, o cristianismo em suas origens. E aí, ainda nesse parágrafo, mais adiante, ele diz, desde que o espírito humano, reconhecendo a sua força, agrupe as vontades esparsas em um feixe comum, a fim de convergi-las para o bem, para o belo, para o verdadeiro, nesse dia, a humanidade avançará ousadamente para as culminâncias eternas e a face do mundo será renovada. Dizem lá os espíritos, na questão 932, se não estão enganados, é que o bem ainda é muito tímido, falta talvez ao bem essa vontade mais firme, essa afirmação de suas convicções, da vivência do exemplo, sem violência, sem posição, para que contagiemos outros corações. Dizem lá os espíritos que quando assim se der, o bem preponderará, porque não há equivalência entre o bem e o mal, o bem sempre será mais forte. Às vezes, aliás, um coração realmente no amor, no bem, é suficiente para neutralizar o ódio às sombras de milhares. Basta ver o Cristo, o seu exemplo, como ele, acendendo a luz daquele coração luminoso, vem ao longo dos séculos, conclamando e despertando tantos, milhares, milhões de corações para as luzes do reino, convidando a humanidade à sua transformação. É isso, sozinhos seremos pontos de vista, mas unidos ali juntos seremos união, seremos fortaleza, né? E um feixe de varas, como dizia Bezerra de Menezes, é sempre mais resistente do que uma vara sozinha. Então, esse é o nosso esforço, que saibamos ser esse pilar onde estivermos, saibamos construir essa psicosfera que irradia, que contagia o bem, o amor, que desperta corações outras vontades para sua transformação também, e assim, sucessivamente, nesse pouquinho de fermento que vai levedando a massa toda, a humanidade há de se transformar, a começar por nós, pelo nosso lar, e nesse grande processo em cadeia do bem, fazendo o seu papel. É isso, amigos, concluímos aqui mais um capítulo do livro Depois da Morte, agradecendo mais uma vez e sempre a participação de vocês, os comentários, a gente sempre lê os comentários que vocês deixam no estudo, as contribuições, as reflexões que vocês têm trazido, a divulgação, o compartilhamento, que Jesus siga nos inspirando sempre nos estudos, também Leão Denis, um grande abraço para todos vocês e nos vemos, então, no próximo episódio tratando do capítulo 33, A Vida no Espaço. Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto